Ô, Denis, sua filha é muito bonita, muito talentosa e tá agora nos holofotes, né? E você é um jovem pai, né? Não se faz curso pra ser pai, pai vai se aprendendo, mas você é jovem pai. E como que você é? Você é um pai liberal ou ciumento, hein? Cara, ciumento eu não sou, né? Mas eu sou um pai, assim, que deixo conversa de tudo, né? Com as minhas filhas. Você é um pai liberal? Não sei se é liberal a palavra, mas, assim, liberal com limites, né? Tem limite pra tudo. É verdade. Mas eu não sou um pai chato, acho que eu não sou um pai chato, não. Só às vezes. Tília, ele é um pai chato? Não, não, ele não é um pai chato, não. Mas é isso, não é nem liberal e nem muito, entendeu? É um pai normal, equilibrado. É equilibrado, isso. Boa. Agora, Denis, você sabia que a Tília fez isso aqui? Ela tinha só 13 anos, cara. Tá, a primeira vez que eu beijei na boca foi com 13 anos. Faltava muito pouco pra fazer 14, foi, tipo, em março, sabe? Eu faço em abril. Mas foi com 13 anos. Eu acho que eu fui a última das... Acho não, tenho certeza. A última das amigas é beijar na boca. 13 anos. Eu tenho que ficar sabendo assim. Você sabia disso? Isso tá onde? Não sei, a gente tá aí, só a gente tá no YouTube. Você sabia? Então é segredo, né? É segredo. Essa eu não sabia. Olha aí. 13? Puxa, Bíblia. Achei que era com 16. Eu fui velha, eu fui a última a beijar na boca das minhas amigas. Não, mas eu... Você beijou com quantos anos? Eu só fiz beijos de selinho, nem língua, selinho, depois os 18. Ah, tá. Quando eu fui maior de idade, eu falei, já estou preparado para beijar garotas. Aí eu dei um beijinho. Os garotos começam aos 14. É, ele falou só garotas. É bem idiota. Estava treinando, né? Estava treinando para chegar treinado, né? E velho, 16. Ô, Denis, mas vem cá. Você beijou a primeira vez com 13, mas já namorou sério? Namora sério? Já, já namorei duas vezes sério. E aí, Denis, você tem que conhecer o namorado? E o cara vai te pedir a mão, a moda antiga? Tem, né? O cara tem que ir lá em casa, né, mano? Quando eu não vou conhecer o cara, que vai... Uma vez eu falei assim, pai, eu estou namorando. Ele falou, não, você não está namorando. Eu falei, não, eu estou namorando. Ele me pediu namoro, eu aceitei, eu estou namorando. Ele falou, não, ele tem que vir aqui conversar comigo. Falei, nossa, mas isso é tão anos 2000. Ano 2000, qual é? Ano 2000 é o futuro. Você não pode falar que o ano 2000 é coisa do passado, certo? Ô, irmão, vamos tirar esse assunto. Aí está me incomodando profundamente. E a Raicinha, já namora? Não, de jeito nenhum. Quantos anos ela está? O moleque foi dar uma flor para ela em frente à escola. Eu falei, não, o que é, moleque? Vagabundo. Quantos anos a Raíssa está? Está com oito. Oito anos, hein? Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Não vai, não. Vai. Com o treze é... Eu devo morrer antes. Falta cinco anos. Ah, não, cinco anos ele não aguenta mesmo, imagina. Cinco anos ele não aguenta. E você, Roger? Você já imagina a tua filha com o namoradinho? Jovem pai também, Roger é um jovem pai. Jovem pai. Você nem para para pensar. Não, não, já imaginei, sim. Enfim, acho que quando chegar a hora eu vou estar preparado. Olha aí, que bom. Como você vai estar preparado? Com 38 ou com o calibre 12? Eu não matarei mais bola para nada. Está certo. É, o famoso Alzheimer. Isso. Isso. Mas o Denis está solteiro. Você é ciumenta com o seu pai? Não.